Oi pessoal do vídeo dessa quinta-feira, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês então como criar, como estar criando um número virtual, um número fake, para você usar no seu WhatsApp sem precisar de um chip Bom, já trouxe vídeos como esse antes aqui, vocês gostam muito e por isso eu já estou trazendo novamente A gente vai estar usando então apenas um aplicativo e também a gente vai estar precisando de um WhatsApp Você precisa de um WhatsApp para que você teste o seu número para ver se ele vai funcionar E só lembrando que não é número brasileiro, é número virtual, número fake, então geralmente é dos Estados Unidos, do Canadá, enfim Bom, estou trazendo esse vídeo porque ele foi um dos que ganhou na comunidade que eu postei aqui no canal, dois dias atrás, se não me engano Só que não foi só ele que ganhou, o que ganhou também em segundo lugar foi o bote de figurinhas, que eu ainda vou trazer hoje também Eu não sei qual que eu vou postar primeiro hoje, se é esse aqui que eu estou gravando ou se é do bote Que é para você, que serve para você fazer figurinha no WhatsApp, enfim, de forma mais fácil e rápida E outra coisa, ontem o primeiro que ganhou foi mostrando meu celular, meu iPhone, que é o que eu estou gravando Eu fiz o vídeo que vai estar aí na descrição caso você queira assistir E também vai estar aí nos cards aí em cima, tá bom? Bom, é isso, agora eu vou mostrar para vocês como é que você vai então fazer para baixar, para instalar e como criar o seu número Pessoal, vamos lá então, o vídeo vai ser gravado nesse formato, um pouco diferente do que eu estava usando nos últimos vídeos Deixa só eu ajustar um pouquinho aqui a câmera, está um pouquinho torta Pronto, vou gravar assim mesmo e está melhor aqui para eu conseguir mostrar Mas caso você não goste do vídeo desse jeito e prefere do jeito que eu gravei nos vídeos anteriores Comenta aí que eu vou continuar com aquele formato Bom, ó, está dando para mostrar claramente o que tem na tela, então espero que vocês consigam E eu aqui também estou conseguindo ter uma vista boa do que eu estou mostrando para vocês na câmera Então acredito que isso em questão de visão não vai ser problema Bom, na verdade pessoal, eu falei que era um aplicativo, só que na verdade são dois aplicativos Que é esses aqui, ó, esses dois Ambos os aplicativos, os links para você baixar vai estar na descrição do vídeo E eu no vídeo vou estar mostrando como é que faz então para você estar baixando esses dois aplicativos Bom, além desses aplicativos você também precisa, lógico, ter um WhatsApp para que você teste, né? Para que você coloque o seu número virtual Então como é que você vai fazer depois que você já baixou? Vai abrir primeiro esse aplicativo aqui Entrando nele, ele vai vir com essa aparência aqui Olha, você vai nessa opção aqui embaixo, aceitar Que vai ser os termos de serviço Então você vai clicar em aceitar Clicando aqui, ele vai carregar para outra tela Aqui está verificando a configuração de rede Então você vai aguardar Eu vou esperar aqui junto com vocês Agora apareceu essa tela A conexão está pronta Toque em conectar para iniciar Então você vai aqui em conectar Aqui a solicitação de conexão A VPN Então você vai clicar em ok E aqui ó, vai aparecer para você serviço grátis com AD No caso anúncio, tá bom? Enfim, a gente tem que então nessa opção Que é o serviço grátis Essa aqui dos Estados Unidos Então vai estar conectando E pronto, olha Vai aparecer essa mensagem Por padrão o aplicativo escolherá o servidor mais rápido para você Por favor, quando você precisar Clique no ícone de bandeira Para selecionar o servidor Então eu vou clicar aqui Não ignorem Mas significa então que já conectou Então aqui ó, conectado Com o VPN dos Estados Unidos Então você já pode fechar esse aplicativo Então agora a gente vai entrar no teste Meup Acho que assim se pronuncia Você entra nele Aí ele vai vir com essa tela aqui Você vai então, olha Vai aparecer para você essas opções E você vai clicar nesse botão aqui ó Jetstar Dead Acho que assim se pronuncia Bom, já aqui nessa tela Você vai Gente, precisa aparecer para você Essa opção Create Uncoat Acho que é assim Se você não ativar a VPN corretamente Esse nome aqui Essa opção Provavelmente não vai estar aparecendo Então por isso que você precisa Fazer igual eu mostrei aqui Da forma correta Para que dê tudo certo Então agora aqui Você vai clicar nesse nome Ele vai se trazer para essa tela aqui Olha, ele vai estar carregando Alguns números Que é o que a gente vai testar Então ele aqui está exibindo para mim Esses números aqui ó Esses seis números aqui Então a gente vai testar Qual deles vai funcionar Então agora aí ó Sai do aplicativo Deixa ele em segundo plano Só fecha ele Não tira dos recentes Olha, ele continua aqui Agora você vai entrar no WhatsApp Que você vai testar Concordar e continuar E aqui olha Você vai alterar Vai estar no Brasil Você altera E coloca dos Estados Unidos Que é o mais um Tá vendo lá? Agora já mudou E aqui a gente vai colocar o número então Volta lá no aplicativo Olha Aí eu vou colocar Aquele número ali ó Pra gente ver se ele vai funcionar Eu vou acelerar o vídeo Enquanto eu digito o número Ó, já digitei o número aqui Corretamente Vou clicar em avançar Pra ver se ele dá certo Se esse número vai funcionar E o número está funcionando Então você vai Antes de clicar em OK Você volta no aplicativo Volta nele E deixa eu ver se não vai trocar de número Não trocou Então eu vou aqui no número Que eu coloquei no WhatsApp O número que funcionou E vou aqui em confirmar Este número Clica aqui nesse nome E aqui ele vai te trazer pra essa tela Você vai clicar em permitir Quando ele pedir as permissões Agora sim Você volta no WhatsApp E clica aqui em OK Então pra estar pegando o número Então vai exibir essa tela Ele vai enviar um código de SMS Mas ele apareceu essa seguinte mensagem Não foi possível enviar SMS Para seu número de telefone Confirme o número E tente novamente em uma hora Clique em OK Agora o que a gente vai fazer É voltar no aplicativo Porque ainda não terminou aqui Aqui agora você vai precisar Criar uma conta Ele está mostrando o meu e-mail aqui Então o e-mail Só ressaltando O e-mail não precisa ser existente Você pode colocar qualquer e-mail Mas é bom você lembrar Caso você precise acessar a sua conta Com esse mesmo e-mail e senha depois Então aqui eu só vou Colocar uns números a mais Porque eu acho que eu já tenho Conta com esse mesmo e-mail Então só pra dar uma diferenciada E como eu disse O e-mail não precisa ser real Não precisa ser existente Agora aqui você vai colocar uma senha Pode ser qualquer senha também Mas caso você precise entrar depois É bom você colocar uma senha Que você se lembre Eu vou colocar, sei lá Do 1 até o 8 Eu acho que eles aceitam Vou deixar assim Eu vou pegar e copiar Não, na verdade só uma vez Mas enfim Aí depois que você já digitou a senha Você vai aqui ó Nessa opção E aqui ele vai perguntar A sua idade Recomendo que vocês coloquem De 18 pra cima, né Então eu vou colocar aqui ó 21 a 34 Não é minha idade Mas eu vou colocar essa Aqui nessa opção aqui Então eu vou colocar O gênero Aí aqui você escolhe Qual a opção que você se identifica Você coloca aí Eu vou colocar masculino E agora eu vou clicar em Registre Nesse nome aqui Aí você vai clicar Olha, vamos esperar Carregar A verificação Agora aqui ó Já carregou Então acho que deu tudo certo Vamos só aguardar aqui E pronto Deu certo Criei a conta no aplicativo E aquele número que eu escolhi É o que eu vou usar No WhatsApp Eu vou aguardar Tá carregando aqui ó Esperar junto com vocês Enquanto carrega Gente, eu vou tirar uma foto Dessa tela Pra eu usar como capa Bom, vou esperar aqui Enquanto carrega Eu vou acelerar o vídeo Pra não ficar muito longo Pessoal, tá demorando muito Carregar o meu Tá só nessa tela Então o que eu vou fazer Vou pegar Fechar o aplicativo Acho que como a gente Já criou a conta Não tem problema Então peguei Fechei o aplicativo E vou abrir novamente E ver então Se deu certo aqui Bom O aplicativo acabou de abrir Olha Só pra você ver então E agora aqui Vamos ver se deu certo A gente tá carregando Tá aparecendo as informações Ó, tá carregando o aplicativo Então aqui Vamos ver se eu tô com aquele número É só clicar Nas três barrinhas aqui ó E ali o número Tá ali o número Que eu escolhi Naquela hora lá Que a gente tava Testando qual que funcionava Então agora Que você já criou a conta Já tá com o aplicativo aí Nessa tela O que que você vai fazer Vai voltar lá no WhatsApp E você vai pedir Um código de SMS Ou ligação Você vai testar Qual vai chegar pra você Recomendo que vocês usem Testem a ligação Porque é mais certo Que chegue Então vou clicar aqui Em me ligue E vou aguardar Que eles me liguem Aqui pra mim Que tá confirmando Meu número Então aqui ó Já pedi a ligação Vou voltar lá Pro aplicativo Ok Deixa eu atualizar E ó Tô recebendo a ligação Aqui agora Então aqui Ele tá pedindo Pra que eu dê a permissão Que grave o áudio Então vou clicar Durante o uso do aplicativo E aqui Vou aceitar a ligação Colocar aqui No Viva Voz Calma aí que eu não ouvi Ah, então pronto Já confirmei o meu número aqui Deu tudo certo Como você viu Vou colocar o meu nome E vou mostrar aqui pra vocês Esse WhatsApp que eu tô usando Tem os novos emojis do iPhone Quem quiser Já tem vídeo dele aqui no canal Inclusive Vou tá deixando aí na descrição E nos cards Caso você queira Assistir ao vídeo Que eu ensinei a como ter Esse WhatsApp Atualizado no Android Pessoal Peço perdão pelo barulho Eu moro em uma avenida movimentada Então é inevitável Eu cliquei aqui pra tá reinicializando E vou aguardar a reinicialização E veio aqui, gente Deixa eu fazer uma explicação Ele veio com essas conversas Porque eu tava com o número aqui Então Acabei que eu coloquei Esse meu número em outro WhatsApp Então as conversas do número antigo Ficaram aqui Mas enfim Aí eu vou clicar aqui nos três pontinhos Lá em cima Pra mostrar então pra você Ó, configurações Pra você ver que eu tô com o número No meu celular O mesmo número Lá do aplicativo Vou entrar aqui no aplicativo Pra mostrar pra você então Tá aparecendo aqui um anunciozinho Deixa eu ignorar Aí aqui pra você ver É o mesmo Calma aí Eu entrei na VPN Na verdade Então aqui só pra você ver Que é o mesmo número Do aplicativo Que eu testei com vocês Aí é o mesmo número E gente Eu acho que é isso mesmo Uma dica que é importante Caso você Pra você não correr o risco Pra você não correr o risco Do seu número ser Banido Não, perdão Enfim Que ele seja pego por outra pessoa O que você vai fazer? Você vai aqui Nas configurações Onde eu já tô Vai aqui em conta Vai em segurança Não, perdão Vai aqui em confirmação Em duas etapas E aqui ó Você vai clicar em ativar E aqui você vai criar um pin De seis dígitos né Um pin de segurança Pra que só você consiga acessar Essa sua conta com esse pin Então eu vou colocar um pin qualquer aqui Colocar 000 Tem que confirmar ele duas vezes então E aqui você vai colocar um e-mail E esse e-mail então Vai chegar pra você Pra você confirmar E aí Quando por exemplo Você esquecer o pin E quiser mudar Esse pin Vai chegar se eu não me engano Pra você no seu e-mail Pra que você consiga alterar Tá bom? Mas eu vou clicar pra pular aqui ó Eu vou aparecer assim ó Essa mensagem Se você não adicionar um endereço de e-mail E esquecer seu pin Você não conseguirá registrar Seu número de telefone No WhatsApp novamente Ou seja Só com esse pin Alguém vai conseguir usar Esse número seu Tá bom? Então você vai clicar em ok Eu no caso vou clicar em ok Porque eu não quero colocar o e-mail agora Mas coloquem o e-mail Pra que você Caso esqueça o pin Você tem como recuperar Com o e-mail Tá bom? Então eu vou clicar em ok ó A confirmação de duas etapas Está ativada E gente É basicamente isso Você pode mudar ali depois ó Se você quiser mudar o pin Você pode também Isso se você tiver Com a conta No celular E depois Caso você não tenha adicionado Você pode depois Tá adicionando um e-mail Tá bom? Gente é isso mesmo Olha Deixa só pra finalizar Aqui vou colocar o meu pin Só pra finalizar então Eu vou mandar mensagem Pro meu outro número aqui Só pra vocês verem Na verdade não é esse número aqui Eu vou mandar mensagem Pra esse número Deixa eu só Achar qual que é o número correto Já volto aqui Pessoal Vou ter aqui Eu arquivo aquelas conversas Pra que não fique Tendo que editar o vídeo Bom então vou mandar mensagem aqui Pro meu Gente quero avisar Que o final do vídeo Acabou não gravando Porque Eu fiquei sem armazenamento E acabou não dando Para mostrar o final Mas é isso Eu já mostrei pra vocês O que vocês precisavam fazer Como criar o número E é isso